No estado de São Paulo Tomar champanha com seus amigos Um boi a ter ele convidou A resposta foi pesada Bem deste jeito ele a retribou Eu sendo o rei do gado Nesta mesa sentar não vou Rei do gado não me assusta Um fazendeiro assim respondeu Boiadeiro vai conhecer O que ainda não conheceu Com nota de mil cruzeiro Eu forro o lombo do gado seu Também aposto a minha fortuna Eu jogo a vida que Deus me deu A aposta era perigosa O rei do gado se estremeceu Cê tinha feito ele apostava Mas a coragem dele não deu A vitória é pra quem ganha Para quem perde é só tristeza O rei do gado foi derrotado Num duelo só de grandeza Sua fama lhe rodou Igual foi a seca na correnteza O fazendeiro vitorioso O fazendeiro vitorioso Chamou garção e pagou a despesa Pra quem tava ali presente Caiu de costa com a surpresa Como borjeta ele pichou Dez mil cruzeiro Até a porta rapaziada Que um dia eu forto se Deus quiser E despedindo dos seus amigos Deu um sinal para o seu chofé Um cadilaque boçante Vem gostando de macharé Seu motorista abrindo a porta Com cortesia tirou o boné O nome do fazendeiro Não é preciso dizer quem é É o dono da maior riqueza É o verdadeiro rei do café É o dono da maior riqueza